A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, na rua Marechal Deodoro 678, numa área ampla, segura e confortável, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Dilis Vassin-Schurman, profissionais capacitados e nivelados com os das melhores equipes dos principais centros de oncologia do país. A clínica Ânime tem como um dos pilares de sustentação o atendimento respeitando a individualidade, tratando cada paciente de forma particular e humanizada, proporcionando privacidade e confiança ao mesmo. A Ânime tornou-se referência, sendo reconhecida como uma das melhores clínicas do sul do país, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. É no Centro de Pesquisas que é avaliada a segurança e a eficácia dos novos medicamentos que surgem para o tratamento do câncer. E a Ânime se orgulha em participar de um processo que visa colocar no mercado medicamentos mais eficazes que os atuais. Seu centro de eventos com capacidade para 80 pessoas é um espaço destinado a projetos de educação continuada. Nele, são realizadas palestras abertas à comunidade, com temas relacionados à prevenção de doenças, qualidade de vida e reuniões técnicas aos profissionais da saúde. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? A Ânime. Qualidade de vida construímos com a prevenção? O que é isso?